Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e tá começando a primeira Deck Tech de Commander daqui do canal, em que eu vou falar sobre o Tribal de Ursos com a Comandante Ayula, Queen Among Bears. Mas antes da gente começar a falar sobre a Deck Tech, eu queria falar um pouquinho sobre o meu canal, que é um canal de Pauper, então vocês estão até vendo aqui, tem três troféus de campeão nacional do formato Pauper, mas que agora eu tô querendo começar a produzir conteúdo sobre Commander, já que eu gosto muito de criar decks, de criar estratégias, e o Commander tem isso muito aflorado. Então, se vocês querem ajudar aqui o canal de alguma forma, se inscrevam e mandem aí pros amigos e pras amigas de vocês que jogam Commander, essa Deck Tech, né, que talvez possa ajudar a continuar tendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Beleza? Então, recado dado. Ah, uma coisa que também é importante, né? Se inscreva aqui no canal do YouTube e eu faço lives também na Twitch, twitch.tv barra Alexandre Weber MTG, e as lives de Commander vão ser nas quintas-feiras, 8 da noite, tá? Beleza? Então agora a gente vai começar a falar sobre o Deck. A Yula, Queen Among Bears, é uma criatura lendária do tipo urso, de duas manas, sendo uma mana verde, 2 barra 2. Quando que tem a seguinte habilidade, né? É até meio estranho ter um urso com habilidade, né, que a gente tá acostumado a ter os ursos cinzentos, que não tem habilidade, mas enfim, né? Ela tem a seguinte habilidade. Quando outro urso entra no campo de batalha sob o seu controle, tu escolhe uma. Ou tu coloca dois marcadores mais um mais um no urso-alvo, ou o urso que tu controla luta contra a criatura que tu não controla. Então essa habilidade, tem algumas coisas que eu quero falar sobre ela. A primeira é que ela triga quando entra tokens, né? Quando entram fichas de urso também, né? E isso acaba sendo bem importante, porque esse deck tem algumas cartas que fazem fichas que podem trigar essa habilidade, colocar os dois marcadores. E outra coisa também, que ela vai crescer, e o fato dela ter custado duas manas, é um comandante que provavelmente tu vai querer fazer no turno 2, e já começar a bater 4 no turno 3, né? Pra já começar a agressividade, já que é um comandante agressivo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre o power level daqui... Agora a pouco, né? Daqui a pouco. Uma outra coisa também, que essa segunda habilidade, né? De lutar, pode ser importante pra tirar a criatura-chave do campo. Então estejam sempre de olho pra poder utilizar essa segunda habilidade no momento-chave da partida. Isso pode ser muito importante. Vamos falar aqui então sobre o power level da Ayula, né? Power level da Ayula eu coloquei aqui como power level 5 na escala de comandante. Eu que escolhi como power level 5, eu não sei se vocês concordam, mas tem a lista também na descrição pra que vocês possam debater se é nível 5, nível 6, nível 4. Mas eu considero a Ayula um comandante mais for fun, não é tão otimizado até pela própria limitação da estratégia, né? A gente não tem muitos ursos no Magic, infelizmente, né? Pro caso aqui da Ayula, mas a gente não tem muitos ursos no Magic e muitos ursos bons também, né? Então esse deck vai ter várias criaturas do tipo 2 manas, 2 barra 2, texto, que não faz nada. Isso pode ser um problema e, é claro, deixa o deck de uma maneira geral mais for fun. E também o fato de ser uma cor também, né? Só a cor verde, isso pode ser também um limitador. Então eu coloquei aqui como power level 5. Mas não deixa de ser um comandante, um commander, né? Um deck com uma estratégia. Então vamos pro próximo slide, onde eu vou falar sobre as cartas principais, que também, de certa forma, é o feijão com arroz aqui do deck, né? É o esqueleto do deck, em que a gente tem aqui ursos. Ursos é o esqueleto aqui do deck porque eles vão trigar o efeito da Ayula, e isso vai ser bem importante. Então nós temos o urso cinzentos, né? O Grizzly Bears. Duas manas, 2 barra 2, texto. Ele, é como eu falei pra vocês, né? A gente não tem muitos ursos no Magic, então a gente tem que usar cartas assim. E inclusive o urso cinzento é bom nesse deck porque é como se fosse duas manas, 2 barra 2, e coloca dois marcadores em alguma coisa, né? O que não é de todo mal. Mas, é isso aí, né? E eu gosto muito dessa arte também, é uma arte muito icônica do Magic, e é bem interessante poder jogar com essa carta, assim, no commander e no Magic, de maneira geral. A segunda carta, aqui nas cartas principais, eu coloquei o Bloodline Pretender pra mostrar pra vocês que tem esse tipo de habilidade, né? Que é o Changeling, em que essa carta, ela tem todos os tipos de criatura. Então tu vai utilizar vários Changelings no deck, na estrutura do deck, pra poder trigar o efeito da Ayula, né? Já que esses Changelings são ursos. E, no caso do Bloodline Pretender, custa três manas, 2 barra 2. Quando entra no campo, tu escolhe um tipo de criatura, no caso, o urso. E, toda vez que uma outra criatura do tipo escolhido entrar no campo, tu coloca o marcador, mais um, mais um, no Bloodline Pretender. Então, tu vai usar muitos Changelings verdes e artefatos no deck. E a outra carta principal, aqui, só pra representar um urso de quatro manas, o deck tem outros ursos de quatro manas, mas eu acho que esse é um dos melhores, que é o Guryclaw Terror of Qualcisma. É um urso de quatro manas, 4 barra 3, e tem a seguinte habilidade, estática. As criaturas que tu controla... Não, as criaturas que tu casta com poder 4 ou maior custam duas a menos para serem castadas e tem algumas criaturas com poder 4 ou maior no deck. E outra habilidade, quando ataca, cada criatura que tu controla com poder 4 ou maior recebe mais um, mais um e atropelar. Bom, combina bastante, né, com a Ayula, já que quando os ursos, eles são duas manas, 2 barra 2, na sua maioria. Então, quando tu colocar dois marcadores, vai ficar 4 barra 4, ou seja, esse mais um, mais um vai trigar, né, essa habilidade vai trigar. Agora vamos para o próximo slide. Eu vou falar sobre algumas cartas poderosas aqui do deck, né, para poder justificar também, poder tentar ter uma vantagem na questão da sinergia, na questão do poder mesmo, que essas cartas podem representar dentro da partida. Nós temos aqui a Ayula's Influence. É um ancatamento de três manas verdes, e tu pode descartar uma carta de terreno, e tu cria uma ficha 2 barra 2 verde de urso. Como eu falei para vocês, né, quando tu cria uma ficha de urso, trigga a Ayula, isso é muito importante, inclusive tu pode trigar de maneira instantânea, né, já que tu pode descartar esse terreno a qualquer momento. Eu acho que a Ayula's Influence, ela vai acabar sendo muito boa naquelas mesas de commander, que vai ter muito compra, vai ter aqueles efeitos, sabe, tipo, ah, o oponente compra carta, ou, que às vezes tem bastante, né, tipo, aqueles comandantes que fazem o oponente comprar uma carta extra, tu vai acabar tendo terrenos extras para poder descartar bastante para a Ayula's Influence, isso vai ser muito bom. Bom, a segunda carta que nós temos aqui é o Grizzly Fate, é um feitiço de 5 manas, tu cria duas fichas de urso no campo de batalha, e se tu tiver o Threshold, né, ou o Limear, tu coloca ao invés disso 4 fichas de urso. Então, 4 fichas de urso, que na verdade tu pode utilizar, tu pode trigar 4 vezes a Ayula, né, isso é bem forte, se tu tiver 7 ou mais cartas no teu cemitério, e tem o Flashback também, né, que tu pode castar do cemitério, pagando 7 manas, e também fazer ou duas ou quatro fichas de urso. É uma carta bem forte aqui, com bastante sinergia com o comandante, com a comandante, melhor dizendo. E a última carta poderosa que eu coloquei aqui nesse slide é o Kamau's Summons, que é um feitiço de 4 manas, em que cada jogador revela qualquer número de criaturas da mão. Para cada... Depois, cada jogador coloca uma ficha 2 barra 2 de urso no campo para cada criatura revelada dessa maneira. Bom, o Kamau's Summons é auto-explicativo, né? Claro, provavelmente, né, os teus oponentes vão ter criaturas para revelar, só que, como eles vão fazer ficha de urso, provavelmente eles não vão ter como utilizar bem, né, essas fichas de urso, enquanto do teu lado tu vai poder fazer com que essas fichas triguem bastante vezes a Ayula, né, colocando marcadores, ou lutando com criaturas. Então, é dessa maneira que tu vai conseguir ter uma vantagem da Kamau's Summon em relação às cartas que o oponente revelar. Então, eu coloquei aqui um slide de card advantage, né, que a gente tem que ter card advantage, senão a gente vai perder o gás completamente. A primeira aqui, Harmonize, quatro manas compra três cartas, auto-explicativo, né, carta extremamente boa nesse deck, né, em decks verdes, principalmente. A próxima nós temos Shamanic Revelation, cinco manas, tu compra uma carta pra cada criatura que tu controla. E tem o Feroz, tu ganha quatro de vida pra cada criatura com poder quatro ou maior. Ou seja, a ideia é tu ter bastante criatura com poder quatro ou maior pra ganhar essa sobrevida, porque a gente sabe que Commander, às vezes, o bicho pega e sai tiro pra tudo que é lado e às vezes todo mundo perde muita vida. Então, é importante ganhar bastante vida de volta pra não morrer, né? E a última carta, nós temos aqui o Colossal Majesty, que é um encantamento de três manas que no início da tua upkeep, no início da tua manutenção, se tu controlar uma criatura com poder quatro ou maior, tu compra uma carta. Então, é uma forma de ter esse draw constante, né, todo turno. Claro, de preferência, tendo uma criatura quatro barra quatro na... Uma quatro barra quatro, não, uma criatura com poder quatro ou maior na mesa, o que não é muito difícil, convenhamos. Aqui nós temos um slide dos ramps do deck, né, as cartas que vão acelerar a tua mana. Nós temos, inclusive, um ramp que é um urso, que é o Air Bear, que é um urso de duas manas, um barra um, que adiciona uma mana verde à tua reserva de mana. E se tu tiver o limiar, se tu tiver o Threshold, ela vai receber mais três, mais três. Então, vai ser um urso quatro barra quatro, que é bem forte, né, enquanto tu tiver o Threshold. Mas, de qualquer forma, só o fato de rampar já torna esse uma das melhores cartas do deck. Próxima carta, o Moss Diamond, entrando no campo virado, adiciona mana verde. Assim, tem que ter esse tipo de carta, assim, né, pra tu conseguir fazer cartas um pouquinho mais pesadas rápido. E a última carta, que é o Aerotic Banner, eu gosto muito do Aerotic Banner pra decks de uma cor. É um artefato de três manas em que tu escolhe uma cor. As criaturas do tipo escolhido recebem mais um, mais zero, e tu adiciona uma mana da cor escolhida. Então, isso acaba sendo muito bom pra um deck mono green, pra um deck mono red, decks mono black, porque tu vai pumpar todas as criaturas e ainda por cima vai rampar. A próxima card, a próxima slide que nós temos aqui são algumas remoções, né? Nós temos Beast Within, que é um instantâneo de três manas, sendo uma verde, tu destrói a permanente alvo e o controlador coloca uma ficha 3 barra 3 de besta. Então, remoção global não, remoção universal, mata tudo, mata terreno, encantamento, artefato, criatura, pra algo mais problemático, daí vai colocar uma ficha no lugar, que convenhamos que a ficha não vai fazer o que a carta que tu tá matando faz, né? Muitas vezes. A próxima nós temos aqui o Masked Vandal, como eu falei pra vocês, pelo fato de ter o Changeling, é um urso também, então isso já é bom também, né? Às vezes tu vai baixar ele só pelo fato dele ser um urso e poder trigar a Iula, mesmo que tu não tenha criaturas no cemitério, mas ele tem uma habilidade, né? Quando ele entra no campo, tu pode exilar uma criatura do teu cemitério, se tu fizer isso, tu pode exilar o artefato ou encantamento que um oponente controla. Ele é uma criatura por duas manas, 1 barra 3, então eu gosto muito dessa carta. E a terceira remoção aqui, eu coloquei mais pela arte, tá? Confesso que eu coloquei mais pela arte, mas é o Savage Swipe. É um feitiço de uma mana verde, a criatura que o controla recebe mais 2, mais 2 até o final do turno, se o poder dela for 2. Então, se o poder for 1, ela não vai receber mais 2, mais 2, se for 3, também não, o poder da criatura tem que ser exatamente 2, e é muito característico dos ursos, né? Então, daí ela vai receber esse pump, e ela luta contra a criatura que tu não controla. Então, isso é uma forma de matar ali por apenas uma mana, uma criatura do oponente, além, é claro, de uma arte maneiríssima, que essa é uma staple do Pauper, para quem não sabe, do Monograin Stomp. Agora, nós temos algumas proteções, né? Nós temos aqui a Lightning Greaves, que é um equipamento de duas manas, que é a criatura equipada, tem Ímpeto e Shroud, né? Que é manto, em português. E o Equipo de Equipar é zero. Principalmente, tu vai querer proteger a Yula, né? Que é a que coloca marcadores nos outros ursos e tal. Então, tu vai utilizar a Lightning Greaves para proteger a tua comandante. Nós temos aqui algumas outras cartas para tentar lidar com remoções globais, né? Que é o Heroic Intervation, uma instantânea de duas manas, sendo uma mana verde, que as permanentes que tu controlam ganham Ex-Proof indestrutível até o final do turno. Então, é uma forma de lidar com remoções globais do tipo Colera de Deus, por exemplo. E a última instantânea, três manas, custa três manas, compra uma carta para cada criatura com o marcador mais um, mais um. Lembrando que a Yula coloca marcadores mais um, mais um. Essas criaturas ganham indestrutível até o final do turno. Então, quanto mais tu utilizar a Yula para colocar marcadores em várias criaturas, mais criaturas vão poder ser protegidas e mais cartas tu vai comprar também. Então, um Spire Call não é só uma proteção, mas também é uma forma de card advantage, uma forma de comprar mais cartas. Nós temos aqui no próximo slide os finishers, as cartas para finalizar o jogo, já que a gente tem que ganhar de alguma maneira, a gente não pode ficar só baixando o urso eternamente. A primeira delas, nós temos o Tribal Unity, é uma instantânea de três manas sendo uma mana verde, em que as criaturas que do tipo escolhido, da minha escolha, recebem mais x mais x até o final do turno. Então, tu utiliza toda a mana que tu rampou ao longo da partida para dar mais x mais x e tentar finalizar o jogo com essa carta, uma cartinha muito boa. A próxima, nós temos o Return of the Wild Speaker, é uma instantânea de cinco manas, sendo uma verde, tu escolhe uma. Ou tu compra cartas igual ao maior poder entre as criaturas não-humanas que tu controla, ou as criaturas não-humanas que tu controla recebem mais 3x3 até o final do turno. Essa aqui é um finisher que é versátil, porque não só serve como finisher, mas também serve para comprar cartas caso não esteja no final do jogo, caso tu esteja começando a poder voltar a ter bastante cartas na mão, mas também finaliza o jogo dando mais 3x3 até o final do turno para todos os ursos. E aqui a próxima é o Obelisco Off URD, é um artefato de 6 manas com Convoke, ou seja, as tuas criaturas podem ajudar a castar essa mágica, cada criatura que tu virar paga uma do custo dessa mágica, e quando entra no campo tu escolhe um tipo de criatura, as criaturas do tipo escolhido recebem mais 2x2. E esse Pump, o fato dele ser permanente acaba sendo muito bom, porque nem sempre tu vai conseguir matar no mesmo turno, às vezes tu vai precisar de 1, 2, 3 turnos para utilizar bem esse Pump para colocar pressão nos adversários, então o Obelisco Off URD acaba sendo muito bom nesse sentido. Aqui no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre alguns terrenos, lembrando que é um deck de uma cor só, e para os terrenos nós temos Carnes, Bastion, que adiciona a mana em color, mas tu pode pagar 4 para proliferar, então tu pega todas essas criaturas com o marcador mais 1x1 e pode colocar mais 1, marcador mais 1x1, é ótimo. Path of Ancestry, eu gosto muito desse terreno para deck tribal, entra no campo virado e tu pode virar para adicionar uma mana de qualquer cor na identidade de cor do teu comandante, e essa mana ela só pode ser, se essa mana for utilizada para castar uma criatura com o tipo, que compartilha o tipo com o comandante, tu pode fazer Evidência 1. Essa carta aqui ela é muito subestimada porque se tu fizer isso no início do jogo tu vai poder escolher muito bem os teus draus ao longo da partida e isso vai te ajudar demais. A última carta aqui nos terrenos é o Rogue's Passage, é um terreno que adiciona a mana em color, pode pagar 4 e a criatura ganha, não pode ser bloqueada nesse turno, se tu tiver uma criatura enorme, por exemplo, a própria Ayula, tu pode fazer com que ela seja imbloqueável e causar dano de comandante por exemplo. Então é isso. E falando um pouquinho sobre os terrenos, tem muita floresta também no deck porque um deck de uma cor só floresta tu vai estar muito bem servido utilizando muitas florestas, além de ser uma opção bem budget. E aqui falando sobre as fraquezas do deck. Fraquezas do deck, eu separei algumas aqui, vamos ver se vocês concordam comigo ou não ou se tiver alguma a mais, alguma fraqueza a mais, vocês me falem nos comentários, podem deixar aqui nos comentários. A primeira eu coloquei aqui o Rune Scare Demon para representar duas coisas, uma para representar combos e outra para representar criaturas com voar. O deck vai ter dificuldade contra essas duas coisas, contra combo, já que ele não tem tipo counter, por exemplo, não tem muita forma de atrapalhar os combos e também voares porque tu não tem muitas criaturas com alcance, então os teus ursos não voam, então tu não vai conseguir bloquear, tu só vai tomar o dano. Às vezes, se tiver uma criatura com voar e todo mundo tiver um monte de criatura com voar para bloquear, vai ser tu o alvo desses ataques com voares, pode ser um problema. A segunda fraqueza, obviamente, um deck tribal, que é a cólera de Deus, destrói todas as criaturas, tu pode, se tu tiver tapado e não tiver uma criatura uma resposta, por exemplo, tu vai sofrer bastante com a cólera de Deus. E a terceira, eu coloquei aqui o Latril Blade of the Elves para representar um pouco aqueles decks que vão um pouquinho mais além, sabe? Decks que fazem muitas fichas, mas que fazem ainda mais fichas do que o nosso deck, né? Porque o nosso deck, ele faz algumas fichas e tal e coloca criaturas na mesa, mas decks que vão além, colocam muito mais criaturas, muito mais fichas, muito mais go wide, né? Acabam podendo, como é que eu posso dizer? atropelar um pouco, assim, a nossa estratégia. Então, eu colocaria essas três fraquezas. Vou falar um pouquinho sobre os valores do deck, né? Eu estou utilizando aqui o site da Card Selmy, né? Que é onde eu deixei a lista e tem o valor aqui em ticks do Magic Online que custa nove ticks, que é mais ou menos quarenta reais em valor, assim, se tu for comprar os ticks, por exemplo. E nós temos aqui na Card Kingdom, que é um site americano, lá que vende cartas, e está novecentos e treze com sessenta e dois reais, o valor dessa lista que eu deixei para vocês. E no TCG Player está um pouquinho mais barato ali, seiscentos e sessenta e um reais para vocês montarem esse deck no físico. Então, fica aí a dica para vocês. Lembrando que tem um torneio, pessoal, que, esse torneio, tem o limite de dez ticks, sem contar o comandante, tá? Então, toda quinta-feira, oito da noite, tem esse torneio aí de Commander, em que o deck de vocês, as noventa e nove cartas, sem contar o comandante, tem que ter, tem que estar no máximo em dez ticks, considerando aqui o valor da Card Hoarder, tá? Próxima, Gameplay do Magic Online. Essa aqui é importante, né? Porque toda quinta-feira vai ter o torneio, e nesse torneio a gente joga no Magic Online, e também conversa pelo Discord, então, fica a dica para vocês, quem gosta de jogar Commander, que é montar um Commander Budget, porque tem esse limite aí de dez ticks, ou seja, quarenta reais, e nessa quinta-feira jogaram onze pessoas, né? Contando comigo, então fechou três mesas, duas com quatro pessoas, e uma com três pessoas, e na minha mesa, que era a mesa dois, eu acabei enfrentando o Gaunt, Lord of Luxury, que é o deck do Tivini, que é um monoblack, né? Quatro humanas, dois barra três, quando entra no campo, tu olha as quatro do topo do jogador-alvo, e depois tu pega uma dessas e coloca com a face para baixo, e tu pode castar posteriormente essa carta, e ela tem Death Touch também. Aqui nós temos o Etali, Primal Storm, que eu não lembro de quem que é o jogador, até peço desculpa, mas, quando ela ataca, tu exila o topo do deck de cada jogador, e depois tu pode castar qualquer número de mágicas, sem pagar os custos de mana. Vocês sabem que Etali é bem forte, né? Quando consegue bater, então provavelmente esse deck ele vai ter bastante ramp para fazer Etali rápido, e tentar atacar com ela o mais rápido possível, enquanto o Gont vai ser um deck que eu imagino que pode ter bastante sweeper na lista, imagino, mas enfim. E a última nós temos o Edric, Spymaster of Thrust, 3-2 barra 2, toda vez que uma criatura causa dano de combate em um de seus oponentes, oponentes do caso do Edric, o controlador compra uma carta, então essa aqui, ela meio que te garante que ninguém vai te atacar, a menos que a pessoa não saiba o efeito dela. Então fica a dica aí, se vocês quiserem ver uma gameplay em que eu joguei um mesão com a Iula contra esses três decks, vai estar aqui, na verdade eu vou postar hoje, um pouquinho mais tarde, aqui no domingo mesmo eu vou postar essa gameplay, eu vou deixar sempre separado a deck tech da gameplay, tá? Então hoje mesmo vai ter essa gameplay no Magic Online, então não percam, tá pessoal? E é isso pessoal, quero agradecer aí todo mundo que assistiu, quero pedir também que se vocês gostaram e querem ver mais conteúdo como esse, se inscrevam aqui no canal para mais vídeos de Commander e também quem curte um Pauper também e eu faço também lives de segunda a sexta de manhã do formato Pauper e agora estou começando também, então quem quiser aí ajudar de alguma forma, não sei exatamente como, mas vai estar ajudando. Beleza pessoal? Combinado? Digam aí nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo, sobre as as coisas que eu falei, até a próxima e falou!